E nesse vídeo tudo sobre o lançamento sensacional da Zeblaze, fazia tempo que a marca não trazia algo tão agressivo, algo tão custo-benefício assim. Um produto por menos R$100 com Alexa, GPS, tela AMOLED, 3 ATM e até 18 dias de bateria. Realmente é um custo-benefício incrível. Mas enfim, vamos ver se está valendo a pena, se é um produto que vale o seu investimento, vale você colocar a sua grana sem mais enrolação. Bora lá conhecer esse novo Zeblaze, que tem muita função interessante. Então está aí um lançamento sensacional, provavelmente o melhor lançamento da marca até hoje. Zeblaze Beyond 3 Plus. Eu trouxe recentemente para vocês o 3 Pro, que ficou bem interessante, mas ao meu ver esse ficou mais legal. Por quê? Aqui você vai ter tela AMOLED, GPS e o primeiro smartwatch da Zeblaze com Alexa. Então assim, sensacional. Pelo preço que você vai pagar, eu vou mostrar o preço para vocês agora. Vocês vão ver que realmente é um custo-benefício absurdo que a marca lançou. Na descrição vai ter o link de compra e assim como eu chegar eu trago para vocês o review, comparativos com outros modelos equivalentes. E aí embaixo também tem os links dos meus grupos no Telegram, Whatsapp, com promoções em smartwatches. Além disso, você encontra o link do meu Instagram. Se você não segue, vale a pena, por quê? Praticamente todo dia tem aqui mini-reviews. Então eu falo de um smartwatch diferente, explico ele de forma bem rápida, resumida. E também tem as promoções nos stories. Se você não segue, vale a pena. Vou deixar o link aí embaixo também. Vamos lá então. Tá aí o preço, R$191 com o imposto. Assim, muito bom esse preço. Diria até barato. É provavelmente o smartwatch com Alexa mais barato. Se não é o mais barato, é o top 13 aí entre os mais baratos, tá? Além disso, tem funções que normalmente você não vai encontrar em um smartwatch com Alexa barato. Que seria o GPS e a AMOLED, tá? Então assim, espetacular. Aqui tem um resuminho das principais funções, mas eu vou descer aqui a página e a gente vê com calma aqui tudo que o modelo tem a oferecer. Ó, você nota que ele tem a medição com toque. Então ele faz medição aí do batimento, do oxigênio e do estresse. Já vai ver só que é um recurso top da Maze Fit, que agora tem na Zblaze também. A Alexa, falei pra vocês. Primeiro smartwatch da marca com isso. Muita bateria, GPS e AMOLED. Então aqui ele resume as coisas mais interessantes que tem no modelo, tá? E aí você nota que o acabamento é muito bom em alumínio. Esse dourado tá muito bonito, mas como a gente viu tem também o prata, né? Ah não, vi errado. Na verdade é o dourado mesmo, tá certo. E o preto, né? O meu vai ser o preto basiquinho mesmo, mas pra quem quer uma cor diferente tem o dourado com a pulseira branca, beige. Que ficou bem bonito, né? Ficou bem legal. Então o acabamento tem alumínio. A coroa pretemente tem, o acabamento tem alumínio. Lembra muito a coroa do Redmi Watch 4, né? O visual lembra até um pouquinho o Redmi Watch 4, apesar de ser um pouco mais quadrado, né? Lá é mais arredondado no Redmi Watch 4. Pulseira muito bonita, com passador duplo. Aparentemente um fecho legal, bem acabadinho também. Eu noto aqui as saídas de som, microfone pra chamadas. E a Alexa, sensacional. É muito legal ver no que a Zblaze está se transformando, né? Eu lembro que o primeiro Zblaze que eu testei, sei lá, há três anos atrás, era super basiquinho, apesar de já ser legal. E na época a marca trazia produtos muito equivalentes à Colme, né? A Colme naquela época era mais famosa que a Zblaze. E a Zblaze veio investindo, trazendo modelos mais tops. E hoje, ao meu ver, a Zblaze está mais interessante que a própria Colme, né? Realmente isso é bem legal de se ver. Acabamento metálico que eu falei pra vocês. Tela AMOLED grande, 1.78. Com Always On Display. Não vi se tem brilho automático, mas provavelmente não tem, né? Ele promete um design slim, né? Um produto leve, bacana. Monitoramento automático aí do batimento. Eu não sei se ele faz o monitoramento automático do oxigênio e do estresse, tá? Que seria realmente incrível se ele tivesse. Mas se não tiver, dá pra perdoar, porque tem muita função por esse preço. Ele já tem muita função, né? Mas vamos ver. Talvez ele tenha. Mas provavelmente... Provavelmente não. Com certeza, só o batimento é automático, tá? Mas enfim, vamos conferir. Essa questão aqui que eu falei pra vocês é uma medição com um toque. Monitoramento do sono. E aqui, os modos, né? Então você tem o GPS com mais de 60 modos. E o diferencial dele é o seguinte. Você tem o sistema de GPS offline, que é uma coisa de top de linha. Quem que tem isso? O GTR 4, a Mesfit Balance, Galaxy Watch 6, são produtos acima de mil reais, né? E aqui no produto de 200 reais você tem isso. Você consegue importar as rotas e aí você tem, vamos dizer assim, o GPS offline, que é muito bacana, tá? 3 ATM, então tem uma certificação muito boa. Dá pra nadar tranquilamente. Realmente o conjunto tá bacana demais, tá? Tá bacana demais. Descendo aqui, o grande diferencial do modelo, a Alexa. Espetacular. Isso aqui pra mim é um show à parte, tá? Realmente ter a Alexa em um produto desse preço é muito bom. Muito bom. Aqui a questão das faces que você pode baixar. Tem 30 opções editáveis. Always on display, falei pra vocês. Ele não cita aqui o brilho automático, né? Provavelmente não tem. Vai ter integração com o Strava, né? Que muita gente gosta. Então você consegue exportar os dados pro Strava. E também pro app de saúde da Apple, né? Bacana demais, né? Bacana demais. Bateria até grande pro preço do relógio. 350 milhão por hora. 45 dias de bateria é mais lógico. Isso aqui num uso básico, né? Não sei quanto que ele dura no uso normal. Vamos ver se ele fala isso no anúncio. Descendo aqui, destaca novamente as cores, que são bem bonitas. E o que mais tem de interessante, né? A coroa provavelmente interage com o sistema, né? Que é uma coisa realmente importante, né? É zoado quando você tem uma coroa bonita dessa e não interage com o sistema, né? Realmente desanima. A questão da tela, que ocupa quase 80% da parte frontal aí do modelo. E olha que legal, uma tela 60 Hz. Sensacional, né? E muito brilho. Mil nits com a proteção Gorilla Glass. Assim, uma tela muito completa, né? Pra não dizer que ela não é 100%, faltou só o brilho automático. Mas de resto tem tudo. 60 Hz. Tela grande. Mil nits. Muito brilho. Tem a proteção Gorilla Glass. Tá show. Tá muito show. Nessa parte aqui, destaca as telas do Always On Display. Bem bonitas. Bem legais. E também a personalização aí das faces com cores e várias questões. Olha que legal isso aqui simulando um relógio antigo. Aqueles relógios digitais mais antigos. Bem legal, né? Bem interessante. E são mais 60 modos com GPS, com 3 ATM. Muito bom. Muito bom. Além da importação offline aí. Aliás, além da importação de mapa pra você ter o mapa offline. Olha que legal. Aqui mostrando a rota que você percorreu. Show de bola, né? E olha que bonito o layout do sistema. Aparentemente é um sistema reformulado aí pra esse modelo, tá? Parece ser um sistema diferente aí que a marca nunca usou. Não tenho certeza. Espero que seja isso porque tá muito bonito. Tá muito organizado. Aqui alguns modos. Você tem o modo de datação, já que ele tem o 3 ATM. Tem o GPS. Não citou até agora os sistemas de posicionamento, né? Mas normalmente modelos de entrada assim, no máximo você tem aí 4 sistemas de posicionamento, tá? Não vai ser banda dupla, nada. Mas já é um GPS legal pra um produto de entrada. Já agrada no geral, tá? O monitoramento de 4 horas do batimento, ele não cita o oxigênio. Então provavelmente não vai ter o monitoramento automático do oxigênio, tá? Mas ok, dá pra perdoar. Em contrapartida, você tem o monitoramento do sono REM, né? Legal, isso aqui é muito bacana. Mas ele tem o aviso inteligente aqui do oxigênio baixo. E quando tem isso, quer dizer que tem o monitoramento automático. Então provavelmente deve ser aquele monitoramento mais simples. Qual que é o monitoramento mais simples? Ele não faz o monitoramento de minuto em minuto, a cada 10 minutos, 5 minutos. Ele deve fazer aquele monitoramento de meia hora ou uma hora, né? Que é um monitoramento um pouco mais simples. Mas já é legal. E te avisa se tiver muito baixo o oxigênio. Também te avisa se tiver um batimento muito alto ou muito baixo. E também te avisa se o estresse estiver muito alto. Então legal, realmente ele tem o monitoramento um pouco mais avançado, tá? Legal, realmente, assim, eu acho que você não compra nada melhor do mercado hoje do que esse relógio por esse preço. Pelo menos em termos de funções, ele está muito completo, está muito completo mesmo. Aqui a parte do ciclo que está disponível, show de bola. Alexa que eu já comentei, né? Sensacional. A parte de chamadas também está disponível. Aqui sim, ele fala da bateria. Então, ó, 18 dias no uso normal. É muita bateria, muita bateria, tá? Realmente está absurdo, tá? Um produto custo-benefício incrível. Muito bom. Aqui mais algumas funções, né? Player de música, hora mundial, câmera remota, SOS, entre outras funções bacanas, né? E aqui o app dele, um app novo. Então, é isso mesmo, provavelmente é um sistema novo, tá? Esse app aqui eu nunca vi na vida. É um app totalmente novo para mim, então provavelmente o sistema é novo também. Deu para ver que a marca investiu aqui, tá? Eles fizeram um negócio bem feito. Bem feito mesmo. Enfim, e aqui mais algumas outras questões. Ah, o GPS ele cita aqui, ó. O GPS com dois sistemas de posicionamento, tá? Então, um GPS mais simples do que eu imaginei. Esperar um GPS com quatro sistemas, pelo menos. Mas não tem. Mas realmente é isso. Eles tiveram que fazer algum corte de custo para poder ter esse preço e esse tanto de funções, né? Recapitulando aqui, a gente tem a tela AMOLED de 60 Hz. Tem acabamento em alumínio. Tem monitoramento macho de tudo. Tem GPS. Tem 3 ATM. Tem Alexa. Tem 18 dias de bateria. Então, obviamente, alguma coisa teria que ser mais simples. No caso, é o GPS. O GPS mais simples. Então, vai ser um GPS um pouco mais lento e um GPS que não vai ter uma precisão, assim, absurda. Acredito que eles devam ter investido uma calibração legal. Então, deve ter uma precisão razoável, tá? Então, é isso. É um produto que é muito completo. Mas, obviamente, não vai ser o mais top em tudo que ele tem. Porque custa 200 reais, né? Mas, mesmo assim, eu acho que tá um custo-benefício realmente absurdo. Tá muito bom mesmo. Bom, voltando aqui, a Zblaze tá de parabéns, tá? Realmente, me impressionou. Fazia tempo que um smartwatch não impressionava. A gente tá aí há um mês, mais ou menos. Quase dois meses sem um lançamento realmente impactante, né? A Medisfit tá um pouquinho quieta. A Xiaomi tá um pouquinho quieta. Acredito que já, já venham lançamentos muito tops. Normalmente, quando eles ficam bem quietos, assim, é porque na sequência vem um negócio da hora. E é o que aconteceu na Zblaze, né? Ela ficou meio quieta em um mês, mais ou menos. E veio esse lançamento sensacional. Então, é isso. Na descrição eu vou deixar o link de compra. Assim como eu chegar, eu trago pra vocês o review completo, comparativos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto